O Uno é um carro que faz muito sucesso, né? O Uno Mille, então, é X aqui na Projeto 4, vai fazer muito sucesso amanhã, sexta-feira de A11. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo um preço, preço de arrebentar. E além disso, olha, com a pintura metálica de presente pra você e o frete já incluso. Quanto que tá saindo esse Uno Mille X duas portas? R$ 11.580,00. O preço tá bárbaro. Só que hoje, pra hoje, eles fizeram um planinho pra você aproveitar amanhã, sexta-feira de A11, com uma taxa de juros de 2,42. Significa R$ 1.158,00 de entrada, mais 36 parcelas de R$ 440,00. Agora, restam poucas unidades. Se você não chegar aqui amanhã cedinho, ó, você vai perder. Porque com esse preço, com essa taxa de juros, você pode, inclusive, trazer o seu carro como taxa de pagamento. Você pode vir aqui e fazer ótimo negócio, porque eles estão fazendo uma boa avaliação. Eles têm um grande estoque de carros também usados e semi-novos. Se você fizer essa opção, agora, com certeza, você tem que aproveitar. Porque essa oferta do dia, no Uno Mille X, ai, 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 é uma maravilha e você não pode perder. O horário aqui é de segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado e domingo, das 9h às 19h. Agora, amanhã, chega aqui 8h da manhã, viu? Porque vai ter muita gente comprando esse Uno Mille e você não pode perder. Rua dos Pinheiros, 1021, telefone 30615888. É o Projeto 4, fazendo loucura. Zap break pra você aproveitar.